Chagas, nós acompanhamos amanhã desta segunda-feira a 16ª sessão ordinária realizada este ano aqui pela Câmara Municipal de Sorriso. Alguns vereadores fizeram indicações importantes ali para a região da Zona Leste, a exemplo da construção de mais uma unidade da Caixa Econômica e também de um centro de especialidades odontológicas. Eu tive essa semana lá no Parque Universitário, conversando com moradores do bairro e do entorno, eles me pediram para a Prefeitura construir um semês lá, uma creche. Tem muitos pais ali que precisam trabalhar e falta vaga na região. Então estou fazendo essa indicação pedindo para a Secretária de Saúde para implantar um semês ali no Parque Universitário. Também estive na semana passada ali no bairro Belvale, São José, Carolina, e os moradores me fizeram um pedido para solicitar da Prefeitura o asfaltamento daquela rua ali, sentido Pontal do Verde, do Belvale até a ponte do Teres Pires, porque ali na época da seca vem muita poeira e a poeira vem para o Belvale, vem para o São José, vem para o Carolina. Eu já fiz essa indicação no ano passado, fiz outra indicação pedindo a implantação de um centro de especialidades odontológicas na região leste. Nós temos o nosso centro aqui próximo da Prefeitura, mas ele já não está mais atendendo a demanda. Sorriso precisa sim ter mais um centro de especialidade odontológica. Então não tem necessidade de construir aqui no centro. Vamos colocar num bairro onde é que tem um grande número de população. A região leste, são vários bairros que tem ali, são muitos moradores. Então que a Prefeitura construa mais um centro, que implante mais um centro de especialidade odontológica, mas agora ali na região leste. Também estou pedindo para o Renascer mais dois fisioterapeutas. O Renascer agora voltou para uma instalação maior. Infelizmente há dois anos pegou fogo. O Renascer estava de forma provisória lá na unidade de saúde do Santa Clara. E agora foi para um espaço maior, mas nós precisamos colocar mais fisioterapeuta, porque tem muita gente aguardando para iniciar o tratamento. Então estou fazendo essa indicação para a Secretaria de Saúde. E lá para o distrito de Primavera, estou pedindo para Águas de Sorriso um requerimento para colocar mais um poço artesiano. Esses dias o pessoal teve falta de água, deu problema no poço. Só tem um poço. Tem que ter um poço reserva lá. Olha, eu quero destacar que nós ganhamos uma agência da Caixa Econômica Federal para a Zona Leste. Fizemos um requerimento ao presidente da Caixa, da nossa autoria aprovada pelos vereadores. E de fato aí a presidência nacional da Caixa Econômica contemplou o sorriso com mais uma agência. Ocorre que no princípio era para ficar na região central. Fomos em Brasília, conseguimos alterar para a Zona Leste, para atendermos lá os vários bairros que existem. Mas o que acontece? Estamos tendo dificuldades em encontrarmos um espaço, viu amigos aí da Zona Leste, para a instalação da Caixa Econômica Federal. Eu, Vanderlei Paulo, estou muito preocupado. Fizemos um trabalho muito forte em Brasília. Conseguimos levar o perímetro para aí. Mas não conseguimos até agora, de fato, realmente um espaço para realmente apresentarmos aí a Caixa Econômica Federal. Está aqui o documento da Caixa Econômica Federal que comprova essa unidade para aí. Então, quero pedir ao empresariado da Zona Leste, quero pedir aos investidores que tem aí, inclusive você viu, Chagas, que tem realmente vários empreendimentos aí, que a gente possa buscar um espaço adequado para atendermos a agência Caixa Econômica. Senão vamos perder. Vamos perder na Zona Leste e vai acabar vindo para o centro. Então, da minha parte, tenho feito o possível. Então, empresários da Zona Leste, vamos se prontificar com espaço para atendermos aí a Caixa Econômica Federal. E também quero aproveitar para já que cobrar ao Executivo a questão da Rua Iguaçu. Temos aí já praticamente uma emenda de R$ 2 milhões, mas eu gostaria de que aquela rua já fosse aberta, mesmo que no cascário, nesse primeiro momento, para também aí permitir uma boa locação na minha querida região da Zona Leste. E para a Zona Oeste de Sorriso, compreendo Jardim Primavera, Bela Vista, Taiaman, todos aqueles bairros, a alegria de termos já a certeza de que uma agência do Cicrede vai se instalar aí. É o Cicrede crescendo com sorriso. Fizemos um requerimento ano passado, o presidente Leste disse que ia fazer um estudo. O estudo foi aprovado e vamos ter aí, na região de Jardim Primavera, Bela Vista, enfim, Parque Universitário, uma agência para atender toda esta grande região que vai facilitar a vida do comerciante, do empresário e de você, nosso cidadão.